Não me pergunte onde ficam alegres Segue o rumo do teu próprio corpo Os sacos são momentos de poder Lá 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 A toda a terra Debo ter as façadas Debo ter a terra 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui em Alegrete, na cidade turística, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.